Brasil e Argentina celebraram 200 anos de relações diplomáticas com uma visita ao presidente argentino no país. O governo brasileiro também estuda uma forma de financiar as exportações brasileiras para os vizinhos sul-americanos. Alberto Fernandes e a esposa Fabiola Yannes foram recebidos pelo presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva ao som da Orquestra da Força Aérea Brasileira. O primeiro compromisso dos dois foi uma reunião no Palácio do Planalto. Na sequência, Lula ofereceu um almoço ao colega argentino no Palácio do Itamaraty. A visita do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, marca a comemoração de 200 anos das relações diplomáticas entre os dois países. As Províncias Unidas do Rio Prata, atual Argentina, foram o primeiro estado soberano a reconhecer a independência do Brasil no século XIX. Hoje, a Argentina é o terceiro destino de nossas exportações, enquanto o Brasil é o principal mercado para os produtos argentinos. Só no ano passado, o comércio bilateral movimentou mais de 28 bilhões de dólares. Fernandes foi condecorado com o colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros. E a primeira-dama, Yannes, recebeu a Ordem do Rio Branco. Em declaração à imprensa, antes do almoço no Itamaraty, o presidente Lula falou sobre a criação de uma linha de financiamento para intensificar as exportações de produtos brasileiros para a Argentina. Não faz sentido que o Brasil perca espaço no mercado argentino para outros países, porque esses oferecem crédito e nós não. Todo mundo tem a ganhar, as empresas e os trabalhadores brasileiros e os consumidores argentinos. Nada é fácil, porque tem um amigo em problemas. Mas quando um amigo está em problemas, o que faz o que está em problemas? Pida ajuda aos amigos e os amigos sempre estão. Obrigado. 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 Obrigado.